O POSICIONAMENTO Na mediação imobiliária o posicionamento é essencialmente geográfico, por isso vai ter que escolher uma zona. Nessa zona vai ter que conhecer e dar-se a conhecer. Conhecer os hábitos, os metros quadrados, o edificado, as pessoas. E depois de dar-se a conhecer a essa mesma comunidade, vai dizer qual é o seu valor, como os pode ajudar a comprar e vender casa. Se fizer isto de forma repetitiva e contínua, vai gerar uma determinada notoriedade. Dessa notoriedade vão surgir contactos. E desses contactos vamos depois qualificar, mas não hoje, no próximo vídeo. Não se esqueça, este negócio é de pessoas por pessoas.